Somos todos partido verde, vote 43, Danuzio L'Orel e Toninho de Jesus Danuzio fazer Pentecoste crescer Danuzio L'Orel é 43 Na educação é a solução Danuzio L'Orel vamos eleger Danuzio, Danuzio, Danuzio Danuzio vai fazer Pentecoste crescer Danuzio L'Orel é 43 Na educação é a solução Danuzio L'Orel vamos eleger Danuzio, Danuzio, Danuzio Dan 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 O povo agora é ser a vez Ele vai trabalhar Homem da luta e do povo Agora todos juntos é quarenta e três Danuzio, Danuzio, Danuzio Danuzio, Danuzio Somos todos Partido Verde, Forte e Quarenta e Três Danuzio, Laurel e Toninho de Jesus Vamos juntos, Pentecoste Vamos, agora é a vez do povo Vem com Danuzio, Laurel Vem com a gente, Pentecoste Vem com a gente, Pentecoste Vem com a gente, Pentecoste